Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou o Estrategista. Hoje, para falar da ômega geração, o resultado veio bem positivo, então a análise deve ser bem sucinta, pouquíssima coisa para de fato avaliar. A gente tem ali uma empresa que opera com geração de energia renovável, a maior parte eólica. Em vários vídeos anteriores a gente tem toda a decomposição de como funciona a operação, então não vou ficar entrando aqui a fundo, porque quem quiser, aqui embaixo na descrição, inúmeros vídeos justamente abrindo operação ponto a ponto ali, a operação é bem tranquila. O ciclo longo de investimento faz com que a gente tenha que ter mais um acompanhamento até que as coisas de fato desenvolvam. No trimestre passado a gente teve algum movimento a mais. E aí justamente por isso, aconselho a quem quiser ver as novidades mais recentes aqui embaixo no terceiro trimestre, no vídeo do terceiro trimestre. Esse vídeo aqui é mais para acompanhar um resultado que veio super positivo, inclusive ele dobrando o lucro líquido, que nesse caso aqui não é necessariamente determinante, mas nesse caso aqui foi simplesmente a continuidade de uma operação muito bem tocada. A estratégia de investimento baseada em dois pontos, o crescimento agressivo e por alavancagem, a gente tem na tela a projeção do crescimento da capacidade de geração de energia com as transações em andamento na tela, justamente aí para quem quiser ver. Então quem quiser, dê um pause e isso daí é o que pode vir a acontecer com a geração de energia da empresa, um crescimento considerável na capacidade de geração. melhoria contínua da operação seria o segundo ponto, mas passa a ser manutenção de fortes margens operacionais, uma vez que com o nível de crescimento, com a expansão que a gente vê, a gente deve ver justamente a margem operacional, a margem EBIT dali, cedendo um pouco, uma vez que a gente tem um crescimento muito agressivo, é mais do que natural, que a operação, durante esse crescimento muito rápido, tem ali uma perda na eficiência operacional, mas o grande intuito é a manutenção de níveis de margem operacional e níveis altos. E aí a gente está falando ali como previsto, inclusive, no guidance dado pela empresa aí na tela, entre 72% e 76%, se não me engano. Então quem quiser, inclusive, pausar aí na tela para ver mais o guidance de 2021, que também é algo interessante eles fazerem, porque dá uma noção de para onde estamos indo durante o ano de 2021, ajuda ali a gente a ter uma previsibilidade do resultado e do que a companhia espera, uma companhia que tem entregue muito consistentemente tudo que tem se colocado, tem que ter proposto ali a fazer, tá? Do diligence rápido, a gente vê uma receita líquida com crescimento 19% real-year, o LB, lucro bruto de energia, acho que é esse agora, agora já não vai ser ajustado, que nada mais é do que a receita líquida menos as compras de energia, né? Para saber o que de fato foi feito com a geração, 25% de crescimento e real-year, tá? O EBITDA ajustado que é feito sobre a LB, justamente, a gente vê com crescimento de 18% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai para 80,1%, justamente aquele expansão mais agressiva que causa ali uma queda, uma perda leve de eficiência operacional, versus 85,3% do mesmo período do ano passado, ainda assim, muito forte, como os trimestres têm sido um a um, né? Lucro líquido, um crescimento de 101% e real-year, então um lucro líquido, um crescimento muito positivo. Ah, Cassiano, mas não é nada pontual e não recorrente, a gente vê aqui na abertura, tá? Que a gente tem o crescimento da despesa financeira e mesmo assim o crescimento do ganho operacional faz com que a gente tenha um ganho considerável no lucro e isso daí acaba sendo muito positivo, justamente indicando a operação capaz de fazer as coisas da forma que eles se propuseram, um crescimento agressivo para a alavancagem. Então, o índice de cobertura da dívida confortável em 1,21, tá? Confortável mesmo com crescimento, é sempre bom acompanhar a alavancagem, vai a 6 vezes, tá? É casada com a estratégia de crescimento por alavancagem, a gente tem algum empreendimento de dinheiro a mais, alocação de capital a mais em algumas operações que ainda não são operacionais, e aí eventualmente aquilo ali volta e acaba crescendo o EBITDA e justamente reduzindo essa proporção, né? EBITDA, dívida líquida, dívida líquida e EBITDA, desculpa. Então isso daqui é algo que oscila consistentemente, vocês voltarem nas análises anteriores, vocês vão ver o que oscila consistentemente. É um pouco pesada, sim, mas não preocupa. Como a gente possivelmente veja uma subida marginal de juros, a gente deve ver um aumento marginal de custo financeiro, não é propriamente problemático, uma vez que a gente está justamente conseguindo ali manter a operação com a geração de caixa operacional consideravelmente acima dos custos que a gente tem para a manutenção dessa dívida e mais do que isso, o lucro ainda assim muito positivo, tá? Nesse momento a gente tem um baixo custo de carregamento, o que ajuda também, a gente vê ainda ter a evolução do duration e do custo médio da dívida, tá? Então são números ali que não estão propriamente no nível preocupante, então se a gente tiver um aumento marginal da SELIC, que não é propriamente algo que cause um dano que vai afetar a capacidade da operação de funcionar a médio e longo prazo. O caixa cobre até um pedaço considerável de 2024, não espero que fique muito assim, uma vez que a empresa está justamente indo para cima e comprando novas operações, esse caixa não sei quanto tempo dura ali, tá? De qualquer forma, se for feito da forma que a gente tem visto até agora, não vejo como problemático, a empresa está de fato expandindo de uma forma muito consistente e conseguindo atingir novos patamares de crescimento sem propriamente afetar a sobrevivência a médio e longo prazo, tá? Então não preocupa. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver eu estou bem tranquilo com a operação, a operação é muito resiliente, tá? Eu gosto bastante da agressividade do crescimento deles, o ótimo médio e longo prazo é algo bem positivo, né? Uma operação que fica ali em carteira e você tende sempre a ver um cenário mais positivo para ela, alguma pressão deve ser esperada pela sazonalidade do primeiro semestre, é algo natural, reduziu ali, como a gente viu no guidance, eles esperam 20% do resultado operacional no primeiro e no segundo semestre, 20 e 20, né? E aí 30 e 30 no segundo e terceiro, então essa sazonalidade não é mais tão agressiva, mas ainda assim é algo que a gente tem que levar em consideração e é possível subir da marginal de juros, é outra coisa que deve pressionar um delta o resultado líquido no final, nada que eu vejo como preocupante também, o foco aqui é justamente o crescimento médio e longo prazo, se as coisas mudarem, obviamente a gente vai... ser informado pelo Instagram do canal, pelo community ali do canal do YouTube, então eu estou feliz com a gestão e com a expansão que eles têm feito, a seriedade da gestão, a consciência da gestão, não estou provavelmente preocupado com o ativo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre estou lá para tirar dúvidas, só ficar tranquilo, chegar lá e falar comigo, não tem nenhum problema, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como merda detalhe, um grande abraço e até a próxima análise.